Eu quero que você creia no teu coração que você não chegou aqui em vão desse dia, e nem por acaso. Deus te trouxe até aqui. Respira fundo onde você está e creia que Deus tem a palavra para o teu coração. Deus fala assim pra você, filho, eu vou além do teu limite. Filha, eu vou além do teu limite. Eu vou além das tuas forças. Por mais que você respirou fundo e você falou, cheguei no meu limite, tudo que eu podia fazer até que eu fiz. Eu cheguei no meu limite, minhas forças, tudo que eu podia fazer por esse projeto, por esse sonho, por essa família eu fiz. Mas eu estou me sentindo no limite. Deus fala, está tudo bem porque eu vou além do teu limite. Está tudo bem porque eu vou além das tuas forças. Está tudo bem porque eu vou além do limite dos homens. Está tudo bem porque eu vou além das respostas dos homens, dos resultados dos homens. Preciso ser forte. E é Deus falando com alguém. Deus fala assim, está tudo bem, filho, respira. Está tudo bem, filha, respira. Porque quando os homens falam, chegou no limite. Quando a terra fala, chegou no limite. Quando os homens falam, estou no meu limite, não tenho mais força. Deus fala, eu vou além do limite. Eu vou além das forças. E o que parecia não ter resultado, vai ter. E o que parecia não ter mudança, vai ter. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto Deus aqui. Ele está falando com você, individual, particular. Porque Deus fala com cada um em particular, individual. Está você e Deus aqui. Ele está falando para você. Eu vou além do teu limite. Eu vou além das tuas forças. Eu vou além. Eu vou além do resultado dos homens. Eu vou além do resultado da terra. Eu vou além do resultado do cenário. O cenário parece que vai ter dívida. Vai ter vergonha. O cenário parece que a enfermidade não tem cura. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus visita essa pessoa. Que ela está olhando para o resultado agora. Ela está olhando para o cenário agora. Você está aí olhando para o cenário. Está falando. Não tem mais jeito não, Cid. Estou olhando aqui. Estou no meu limite. Eu já fiz de tudo para mudar esse coração. Eu já fiz de tudo para mudar essa pessoa. Eu já fiz de tudo para mudar essa minha vida aqui. Financeira. Eu já fiz de tudo para mudar essa minha vida espiritual. Eu estou no limite. Deus fala. Está tudo bem. Porque eu vou além do teu limite. Deus está falando muito forte com alguém. Eu sinto. Eu sinto Deus falando individual com alguém que está aqui. Porque você ainda falou. Ainda hoje. Quando você acordou, você falou. Estou no meu limite. Já estou quase pensando em desistir. Já estou quase pensando em tentar outras coisas. Já estou pensando em parar por aqui. Mas Deus fala. Não, não. Eu estou indo além do limite. A Bíblia fala que uma mulher. Ela estava passando por uma situação financeira. Uma miséria tão grande. Ela e o filho dela. Uma viúva. E ela olhava para o cenário. E ela respirava fundo. Sabe o que ela falava? Ela falava. Vai ser a nossa última refeição. Nós vamos morrer. Acabou. Vai ser a última refeição. Mas a palavra de Deus fala. Que Deus estava já preparando tudo. Já estava indo alguém na casa dela. Já estava alguém a caminho. Indo até ela. O profeta Elias. Deus enviou. Naquele lugar. Naquela cidade. Para ir na casa daquela mulher. Mas ela sem saber de nada. Ela estava no limite. Sem saber de nada. Ela estava no limite das forças dela. Dentro dela respirava e dizia. Hoje nós vamos preparar só esse alimento. Porque não tem mais nada. E hoje nós. Vai ser o nosso fim. Mas Deus fala assim. Não filho. Por mais que você respirou. Aí dentro de você. Você olhou aí. Para esse casamento. E fala. Não tem jeito. Já estou no meu limite. Não tem jeito. Para o seu amigo financeiro. Eu já fiz de tudo. Já bati nessa porta. Não tem jeito para a minha saúde. Eu já fiz de tudo. Deus fala assim. Eu vou além do teu limite. E isso é forte. Eu quero falar de novo. Deus fala para você assim. Está tudo bem. Porque eu vou além do teu limite. Não chores mais. Não chores mais. Deus fala para você. Não chore. Levanta a tua cabeça. Tira essa voz negativa da tua cabeça. Tira essa voz negativa do teu coração. Tira essa voz negativa da tua cabeça. Dizendo. Não tem jeito mesmo não. Isso é voz negativa. Repreenda agora. E fala. Não, não. Não tem jeito sim. Deus está falando comigo. Tem jeito sim. Tem resultado sim. Tem solução sim. Deus fala para você. Tira esse pensamento negativo da tua cabeça. E eu quero fazer algo que Deus está mandando fazer. Feche teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Pensamento. Sai agora. Em nome de Jesus. Pensamento. De que não tem jeito. Pensamento de rejeição. Pensamento de solidão. Pensamento de estar sozinho. Sai agora. Porque Jesus está falando agora. Agora com essa pessoa. Não, não. Eu vou além do teu limite. Eu vou além das tuas forças. Eu vou além desse resultado médico. Eu vou além do resultado de ser advogado. Eu vou além do resultado do coração do homem. Eu vou além das forças. Eu vou além da medicina. Eu vou além. Estou falando com você nesse dia. Está tudo bem. Porque eu vou além dos resultados da terra. Está tudo bem. A Bíblia fala que quando Deus falou para Elias. Você vai até uma cidade. Você vai até a casa de uma viúva. Ela está lá te esperando. Mas ela nem sabia que Elias estava indo. E Elias nem sabia o que estava acontecendo com ela. Mas Elias obedeceu a voz de Deus. E quando ele chegou lá. Aquela mulher estava cantando graveto. Para fazer a última refeição. E ela e o filho morrer. Oh, Deus de poder. Deus de graça. Levanta tua cabeça. Deus está falando com você. Oh, Deus de poder. Deus está falando com você. Levanta tua cabeça. Não é o fim. É o começo. De um grande testemunho. A Bíblia fala que quando ele chegou ali. Ele viu ela cantando graveto. Falou para ela me dar água. E quando ela estava indo buscar água. Ele falou. Traz pão para mim. E ela parou. E ela respirou. E eu imagino que ela falou. Que vergonha. Eu não tenho. Talvez você fale. Eu estou passando vergonha aqui. Alguém olha para mim. Fala. Me dá um conselho sobre casamento. Como que eu vou dar. Se as coisas estão pior aqui na minha casa. Alguém olha para mim. Fala para mim. Ore por mim. Se eu não consigo mais nem orar. Alguém olha para mim. Fala. Me ajuda financeiro. Se eu não tenho nem mais para mim. Mas Deus só vai mudar, filho. Vai mudar, filha. E ela respirou. E ela olhou e falou para ele. Ela foi corajosa. Ela falou. Senhor. Só tem um pouquinho de azeite. Um pouco de farinha na panela. Eu vou preparar a refeição. E eu e meu filho vamos comer. Nós vamos morrer. Não tem mais nada. Uma pessoa que criei em Deus. Uma pessoa que tinha fé em Deus. Não tinha nada na casa. Era uma vergonha para ela. Mas Deus estava colocando o fim naquela vergonha aquele dia. E a Bíblia fala que Elias falou assim. Então você vai. Você prepara. Traz para mim primeiro. E não vai faltar mais nada na tua casa. Não vai faltar azeite. Não vai faltar farinha. Não vai faltar mais nada. Sabe o que significa isso? A presença de Deus chegou naquela casa. Um homem de Deus profetizou. Alguém de Deus ouviu a voz de Deus e foi levar bênçãos para ela. Deus me falava muito forte. Vai ter pessoa indo até você. Passando na tua casa. E vai te entregar uma grande bênção. Não vai ter vergonha. Não vai ter não. Vai ter notícia de restauração. Vai ter notícia de milagre. Vai ter notícia boa. Chegando aí para você. Como chegou na casa daquela mulher. Deus te trouxe até aqui hoje. Porque ele fala. Vai ter notícia boa. Não vai ter vergonha. Não vai ter. Não vai ter vergonha do casamento não mulher. Não vai ter vergonha do casamento não homem de Deus. Não vai ter vergonha da vida financeira não. Não Deus vai mandar sim recurso. Não vai ter vergonha na tua empresa não. Você contou até o testemunho que ia abrir a empresa. Mas agora você está falando. Vou ter que dar o recado que fechou a empresa. Não Deus fala não. Você até mandou os convites do casamento. Agora parece que nem vai ter casamento mais. Essa é a revelação de Deus para alguém. Você deu até o testemunho que agora você estava forte espiritual. Que você agora estava fazendo a alma de Deus. Mas agora você está tão cansado. Parece que até vai parar. Mas Deus fala. Não, não vai parar não. E a Bíblia fala que aquela mulher obedeceu a voz do profeta. Deus está falando com você. Filho, vai. Bate na porta. Vai. Tenta mais uma vez. Vai, porque vai dar certo agora. Queridos, a palavra de Deus fala que ela preparou e trouxe para ele o pão. E ele comeu. E nunca mais faltou lá na casa daquela mulher. A Bíblia fala que não faltou azeite. Não faltou pão. Por vários dias. Não faltou mais. Deus fala assim. Não vai faltar não, filho. Não vai faltar saúde. Não vai faltar milagre. Não vai faltar recursos. Não vai faltar amor nesse casamento. Não vai faltar força nessa vida espiritual. Não vai faltar. Eu quero ler e vou orar por você. Nós vamos ver. 1 Reis 17 a partir do 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela. Ele e a sua casa muitos dias. Da panela, farinha não acabou. E da botija, o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Faz assim com as tuas mãos. Quero profetizar algo sobre a tua vida. E eu quero que você crê junto comigo. Crê junto comigo. Onde você está fazendo com as tuas mãos. Amado Deus de poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita a casa deste homem. Visita a casa desta mulher. Visita a casa deste jovem. Visita, meu Pai, essa família que está aqui agora. Em nome de Jesus. Pai querido. Vai mudando a história. Vai mudando, meu Pai, da vergonha para a honra. Vai mudando da enfermidade para a cura. Vai mudando, meu Pai amado. Da rejeição para a honra. Deus, em nome de Jesus Cristo. Não vai ter vergonha nessa família, nessa casa. Na história dessa pessoa. Vai ter um grande testemunho. Senhor, está meu Pai entrando hoje. E eu estou sentindo a presença do Senhor visitando. Deus fala assim para você. Levanta a tua cabeça. Vai ter pessoa passando aí. Vai ter pessoa passando aí na tua casa. Vai ter pessoa indo até você. Vai ter pessoa te ligando. Vai ter pessoa dando novo resultado. Vai ter pessoa dizendo. Venha receber a tua bênção, a tua vitória. Venha receber o teu emprego. Venha receber. Na machuí na machuí na maná. Deus é o teu Deus. Não temas. Crie somente. Não temas. Creia somente. Ele é o teu Deus. Ele te escolheu. Ele te colocou aqui na terra. Não para ser envergonhado. Ele te colocou para ser curado. Ele te colocou para ser restaurado. Ele te colocou para uma nova história. Ele te colocou para viver uma história. E a história que Deus preparou para nós. Não é história de vergonha. Porque o Pai não escreve história para o filho de vergonha. Quando você está sendo gerado. O Pai já está escrevendo. Que você vai ser muito amado. Que você vai ser muito próximo. Que você vai ser feliz. Ele é o teu Pai. Fala, eu creio. Coloca os comentários, eu creio. Queridos. Coloca os comentários. Eu creio. Eu vou estar anotando o teu nome no caderno de oração. Já estou pegando o teu nome ali. Vou pedir para alguém ir pegando o teu nome. Vai ser anotado no caderno de oração. Enquanto você vai ali escrevendo. Eu já vou estar anotando. E Deus vai fazer grandes coisas na tua história. Na tua vida. Deus. Deus. É o Deus que responde. É o Deus que muda a história. É o Deus que cura. Vai colocando ali o teu pedido de oração. O teu nome. Coloca o nome de alguém que você também precisa de oração. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta a notificação na opção todas. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém. Que você enviasse o link desse vídeo para alguém. Para novas pessoas conhecerem a palavra de Deus. Para novas pessoas virem aqui. E participar também das orações. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Estou olhando por vocês. Amém?